Isso disse o profeta, quando a Bíblia nos foi aberta, ela tornou-se uma nova Bíblia, porque ele passou a entender o poder para transformar. Veja, e haja separação entre as águas e águas, e fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus e foi tarde, amanhã, o dia segundo, e aí vai, sempre usando o poder da palavra para transformar, o poder da palavra para transformar, o poder da palavra para transformar, e nada mais tem poder para transformar, a não ser o poder da palavra falada. E se isso for em Gênesis, Deus não está aprendendo, Deus não tem uma nova ideia, Deus não fará nada diferente, Ele continuará do mesmo jeito, usando o poder da sua palavra. Sim, isso é algo tremendo. Então, eu quero ler essa mensagem de perseverança, apenas uma pequena história sobre cura divina. E o que é o poder de Deus para transformar? Como é que uma pessoa entra na sua presença, e ela entra no canal correto? O que fumava não vai fumar mais, o que bebia não vai mais beber, o que mentia não vai mais mentir, o que acontece? Há um poder para transformar. Isso é algo tremendo. Por isso não se pode tornar o Evangelho uma coisa natural, de apenas ser membro de igreja, de apenas estar dentro de um grupo social chamado igreja. Isso não tem força para nada. O que estamos querendo alcançar é esse canal de transformação. Sim? Então, ele conta uma história, deixa eu ler aqui. Às vezes você faz uma coisa certa, parece muito pequenininha. Mas se aquilo agradar a Deus, é difícil dizer o que Deus pode fazer quando Ele encontra as condições certas. Uma pequenina atitude que a gente faz da maneira certa faz uma grande diferença na nossa vida. Então, Ele está contando os testemunhos da mensagem da perseverança e Ele então cita o caso daquele rapaz da Finlândia que foi atropelado por um carro e foi morto e assim por diante. E Ele teve a visão de que a criança seria curada. Mas naquela experiência na Finlândia, Ele teve um encontro com essa menininha que para andar tinha uns aparelhos meio esquisitos. Eu sempre pensei nela, falei, meu Deus, que coisa, né? Como isso pode operar através do poder da palavra falada? Porque quando Deus dava uma visão ao profeta, aquilo primeiro estava na mente de Deus, da mente de Deus vem a mente de um profeta e Ele fala a palavra. E ao falar a palavra, aquilo tem que acontecer porque é impossível que Deus minta. Então, veja só, eu me lembro na Finlândia há muito tempo, eu acho que há pessoas finlandesas aqui, havia um garotinho que foi ressuscitado dos mortos. Você provavelmente leram o livro. A notícia foi por toda a Rússia, mas eu vi isso em uma visão dois anos antes de acontecer e a contei por toda a nação. Isso é algo tremendo, entender isso. Quando o profeta tinha uma visão, aquilo era um pensamento que estava na mente de Deus e vem para a mente do profeta. E a partir desse momento que vem a mente do profeta e Deus fala aquilo, terá que acontecer. Não que aquilo aconteceu, como é que eu vou explicar? Aquilo aconteceu porque alguém pediu que acontecesse. Aquilo aconteceu porque já estava na mente de Deus. Isso é o que eu estou tentando explicar. Veja, eu me lembro daquela garotinha finlandesa, aquela noite em pé no corredor e ela tinha uma perna cerca de 15 ou 20 centímetros mais curta do que a outra. Um caso tremendo esse. Uma criança com uma perna de 15 ou 20 centímetros, uma mais curta do que a outra. Eu já vi pessoas com uma perna curta, mas eu sempre fiquei imaginando, meu Deus, que coisa, né? Veja, e ela tinha um grande sapato com uma alça em volta dela e uma no dedão do pé e um pequeno gancho. A alça, né? Presa no dedão do pé e um gancho. E ela tinha um cinto por cima do ombro e o cruzava dessa maneira e ia até a ponta do dedo. Ela tinha duas muletas. Imagina. Uma perna mais curta. Muletas. Uma alça presa que queia na ponta do pé. Alguma coisa que ajudava a levantar a perna e tinha que se movimentar com a muleta e mais com aquele gancho. A coitadinha com uma aparência esfarrapada. E toda vez que ela ia se mover, ela tinha que levantar o pé com o ombro. Com aquela alça. E ia empurrá-lo assim. E sentava-se assim e depois abaixava as muletas. Eu comecei a pensar, meu Deus, quantos complexos ela deveria ter na presença das demais mocinhas? Qual rapaz gostaria de um dia casar com ela? Será que ela fazia planos de ter família? De ser mãe um dia? Às vezes uma pessoa tem a orelha grande e morre de complexo. Às vezes tem o nariz comprido e morre de complexo. Às vezes o dente não está totalmente alinhado e morre de complexo. O que ela ia pensar da vida? A gente às vezes não para para pensar o quanto sofre um aleijado? O quanto sofre uma criança aleijada? Que planos de casamento? Que planos de família? Que planos para ser pai e mãe? Que planos? A gente às vezes tem vergonha de vir no meio das pessoas nossa, eu estou tão feio, estou tão feia. Eu isso, eu aquilo. Um complexo às vezes estúpido e idiota. que tipo de complexo teria uma mocinha como essa no meio das demais moças da igreja? Ou da sua comunidade? parte das pessoas do Mary Obrigado.